Advogado deixa a defesa de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Aqui nós temos um fato que merece atenção. Próximo do ex-presidente, Rodrigo Roca alegou impedimentos familiares para se desligar do caso do tenente-coronel Mauro Cid. Aqui também há uma versão, é claro que essa é a versão oferecida pelo advogado, que alegou problemas familiares, questões que o impedem de continuar na defesa do Mauro Cid. Mas há um porém, a família do Mauro Cid, amigos do Mauro Cid teriam ficado muito incomodados com o advogado, porque ele tem, quando se manifesta, mais se preocupado em isentar Jair Bolsonaro de culpa do que em apresentar argumentos que sustentem a eventual defesa que ele faria, não vai fazer mais, do Mauro Cid. Então ele era advogado do Mauro Cid, mas quando falava, ele falava sobre a inocência do Bolsonaro e não sobre a inocência que ele pretende alegar, ou deveria alegar como advogado, do Mauro Cid. Isso pegou muito mal, porque o advogado é vinculado à família Bolsonaro. Ele já tinha sido nomeado advogado do Anderson Torres. Outro problema para Jair Bolsonaro, o Anderson Torres está preso, que dia é hoje? 11? Agora dia 14 vai fazer quatro meses. Então ele está preso há quatro meses já, arredondando. Aí no final de semana, quatro meses de prisão, o Anderson Torres. E está lá, cheio de denúncias, não há perspectiva. Nós não conseguimos observar no curto prazo a perspectiva de que ele saia da cadeia. Ele está em preventiva. Por uma razão, são os atentados golpistas do dia 8 e surgiram várias outras denúncias contra ele. Sempre lembro aqui, desde manutenção de ave silvestre em casa, em cativeiro, indevidamente, até estímulo a um golpe de Estado, fraude na eleição do ano passado. Ou seja, ele tem um mundo de problema para resolver o Anderson Torres. E ele era chefiado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Era ministro do Bolsonaro, muito próximo da família Bolsonaro. E o Mauro Cid também, muito próximo da família, muito próximo do presidente. Também, coincidentemente, recebeu ou resolveu contratar o Rodrigo Roca. Esse advogado muito próximo da família Bolsonaro. Mas, quase que imediatamente, a operação foi na quarta-feira da semana passada, hoje é quinta, uma semana depois ele já deixou a condição de defensor do Mauro Cid.